Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária do dia 20 de março de 2013. Eu consigo na presença Gilia Viseu, neta do nosso queridíssimo ex-presidente Otto Eduardo Viseu Gil. Hoje também estive com um sobrinho, João Lapor, filho de Helena, irmã de Otto. Enfim, tenho tido com alguns familiares as manifestações, os sentimentos das pessoas do Instituto. Otto era uma pessoa muito próxima de todos nós e eu tinha com ele uma especial relação e uma grande, uma gratidão grande por conta de ter sido sempre um incentivador da minha vida no Instituto e na hora dos advogados. Sempre fui uma pessoa muito vinculada a essa casa e muito entusiasta do Instituto dos Advogados Brasileiros. De modo que, para nós, uma notícia que nos abateu profundamente. Eu fiz um convite ao ex-presidente Carlos Frois, que se encontra presente, e a Ivan Paixão França, pessoas da intimidade e do convívio antigo de Otto Gil, que, em nome do Instituto, fizessem uma palavra sobre o nosso estimado ex-presidente. De modo que eu, desde logo, vendo que vem aí um herdeiro, vai chamar Otto. Ah, que bom. Tradição, né? Porque o pai já era Otto de Andrade Gil. Otto de Andrade Gil, era o pai de Otto de Helena. E os filhos de Otto, eu conheci todos. Marcelo, o Eduardo, o Otávio e Ricardo. Ricardo acho que eu não conheci, mas os três outros eu conheci bem, enfim, porque eu tive também muito boas relações. E o futebol lá no Otto da Boa Vista, na casa do velho Otto de Andrade Gil. Doutor Frois, você está convidado a vir à tribuna para a saudação em nome do Instituto dos Advogados Brasileiros. O meu nome também? Lia Viseu. Hã? Lia, Lia. Lia Viseu. Lia, Lia. É Lia Viseu. Presidente Fernando Fragoso, membro da mesa, meus colegas, amigos todos. Realmente foi uma notícia que nos entristeceu e nos chocou profundamente o falecimento repentino de Otto Eduardo Viseu Gil, no Chile, onde ele morava há alguns anos. Desde que se aposentou, separou-se da sua segunda mulher. Ele não tinha mais raízes aqui no Rio de Janeiro, a não ser os seus amigos, que o estimavam muito. Mas ele resolveu atender a um pedido do seu filho Marcelo, que é engenheiro e que mora em Santiago do Chile, e se mudou para lá, para esse país. E eu tive a ocasião de visitá-lo no Chile. Aproveitei uma viagem, talvez tenha sido aqui o único, não sei se algum outro colega esteve no Chile em visita a ele. Eu fui à casa do Marcelo e tive a oportunidade de encontrar com o Marcelo, com a família do Marcelo e com o Otto Eduardo Viseu Gil. E conheci a casinha que o Marcelo, que era construtor, construiu para ele no fundo do quintal. Uma beleza de casa que o Marcelo tem lá em Santiago, num dos bairros mais nobres, Las Condes, que é um bairro realmente excepcional, perto da residência do atual presidente da República. Então o Otto me contava o que ele fazia, ou melhor, o que ele quase não fazia, porque ele tinha uma vida espartana. Ele morava nessa casinha, no final do terreno, e dormia lá, ele lia, escrevia lá, fazia as refeições na casa do pai, do filho, perdão, do filho, com a família do filho, voltava para a casa dele, continuava lendo, não fazia um exercício, isso parece que contribui um pouco para que ele desaparecesse mais cedo. E não tinha amigos praticamente no Chile, era só a família e ele próprio consigo. Nada mais que isso. E ficamos lá uma hora, mais ou menos, isso foi há uns três anos, mais ou menos. E há cerca de dez dias, estava eu no Jockey Club e encontrei com ele. Ele veio aqui pela última vez, ele tinha que vir ao Brasil frequentemente, porque, segundo a legislação do Chile, para obter a permanência, essa permanência parece que é de três em três meses. Então, ele tem que interromper a permanência após o período, ou perto do final do período, para voltar ao Brasil e regressar de novo ao Chile. Então, eu encontrei, casualmente, aqui no Jockey Club, eu achei um pouco enfraquecido. Ele estava andando com muita dificuldade, estava tremendo, a mão tremia muito, e eu estive com ele muito rapidamente, e ele me disse que já ia voltar na segunda-feira, porque o objetivo dele era simplesmente interromper a permanência no Chile, voltar ao Brasil e, de novo, ir para o Chile, onde ele morava. Depois eu soube de alguns detalhes do falecimento dele, da maneira com que ele morreu. Ivan, estou falando também em nome de Ivan, que me disse que preferia não falar, e prefiro me credenciar a falar também em nome dele, porque Otto era quase que um irmão de Ivan, um irmão que Ivan não teve, porque Ivan é filho único. E ele, os dois, mais ou menos da mesma idade, o Ivan um pouquinho mais velho, mas muito amigos desde os tempos de faculdade, não sei, tempos imemoriais. mais de 50 anos de amizade, e Otto Eduardo dizia Ivan hoje a mim que falava e escrevia um português absolutamente digno de nota. E nós fomos colegas, nós dois, Ivan e eu, e muitos outros colegas, fomos companheiros no Tribunal de Ética da Ordem, na gestão de Otávio Gomes. E eu me lembro, o Ivan estava também me recordando desse episódio hoje, uma definição do advogado feita por Otto Eduardo. Presidente, eu sei que vai ser designada uma data para uma homenagem que o Instituto vai prestar a esse nosso grande ex-presidente. Eu acho que nesse dia o orador vai ter que fazer uma referência a esse trecho. É realmente excepcional. Ele descreve o que é a atuação do advogado, como deve ser a atuação do advogado. E é um texto realmente belíssimo em português, irrepreensível, que contrasta com essas notícias que nós vimos, lemos no jornal, de alunos que tiveram nota mil, escrevendo e enxergam com CH. Inacreditável. Como é que alguém pode escrever, enxergam com CH e tirar mil? E a nota máxima é inacreditável. Não há o que... Eu que fui professor, isso para mim choca profundamente, porque quando um aluno meu cometia um erro em português, eu tirava pelo menos um ponto. Não vou... Eu não cheguei ao apogeu, digamos assim, que aqui meu pai chegou, meu pai era professor também, e ele deu uma vez nota zero a um aluno que escreveu a axila, porque ele era médico e é professor de medicina, e ele deu uma... Isso aqui é um fato curioso. Ele editou a prova para os alunos e disse como um dos quesitos era esse, como operar um tumor na axila. O aluno escreveu a axila da seguinte forma, A-Q-I-S-S-I-L-A. A-Q-I-S-I-L-A. Meu pai deu zero. Nem corrigiu a prova, botou zero. Aí o aluno foi reclamar, pediu revisão de prova, e o meu pai disse, não sei qual é a sua prova, vamos ver. Aí veio a prova, meu pai olhou, e o aluno presente disse assim, está aqui, o senhor errou, escreveu a axila com Q-I-S-S-I-L-A. Ele disse, mas professor, um errinho de nada? Ele disse, esse errinho de nada vai lhe custar a repetição do ano, porque eu não admito que um aluno de medicina se forme em medicina e escreva mal o português. O senhor vai aprender português para dar as receitas corretamente. Então, o zero foi mantido. Eu não chego a esse ponto. Eu tirava alguns pontos, mas nunca tirava todos os pontos. Mas eu, relembrando aqui, e eu me permito escrever, falar um pouco sobre o outro, eu estou vendo daqui a figura dele. Ali atrás também. Ali atrás também. É verdade. Ao lado de Reginaldo Sousa Guiá, a quem ele sucedeu, e antecedendo Laércio Pelegrino. E ele, filho de um ex-presidente, filho de Otto de Andrade Gil, professor de ideologia jurídica, durante muito tempo, e direito comercial, também de ideologia jurídica, na Faculdade de Direito Cândido Mendes. E eu cheguei a pegar Otto de Andrade Gil, aqui no Instituto. Era uma figura realmente notável. E o Ivan era afilhado dele, o Ivan de casamento. Então, daí, esse relacionamento muito profundo que o Ivan tem com a família Otto Gil. E aqui está a neta, a Lia, que vai brevemente nos brindar com um Otto. Um Otto. Um Otto. Quem é o seu pai? Eduardo, o mergulhador? Mas, então, o Otto Eduardo Viseu Gil, filho de um ex-presidente, é exemplo do Eduardo Seabra Fagundes, filho de Miguel Seabra Fagundes, nosso saudoso, também, ex-presidente. Mas, o Otto Eduardo fez uma presidência muito boa, muito cheia de eventos importantes. Inclusive, eu me lembro que ele trouxe aqui, ao Rio de Janeiro, ou aproveitou a vinda de um juiz da Corte Constitucional da Alemanha, que fez uma palestra notável aqui nesta casa, falando em inglês. E houve até um fato muito curioso, já que eu estou contando fatos curiosos, vou contar esse também. O Otto Eduardo cometeu, quem não erra uma vez na vida, quem não comete algum equívoco? E o Otto, depois de uma sessão excelente com essa apresentação do juiz da Corte Suprema da Alemanha, em inglês, ele, antes de encerrar a sessão, disse, bem, antes de encerrar a sessão, gostaria de saber se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Porque já havia três, que o Otto, muito sabiamente, convidou três colegas nossos para fazerem as perguntas, e só os três. Mas ele se esqueceu, e quis viabilizar outros perguntadores. Nisto, um membro desta casa, já falecido, não vou dizer o nome, levantou o braço e disse, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aí veio aqui para a tribuna e disse, antes de fazer a pergunta, e falarei em inglês, vou fazer uma saudação em francês. Falou um francês estropeado, horrendo, e disse, bem, agora em inglês a pergunta, now the question. Não sei se o francês era pior que o inglês, ou vice-versa. E disse, porque o Jardim, ninguém entendeu nada, muito menos o alemão. Visto o alemão que estava ao lado do cônsul, começou a cochichar, cochicho para lá, cochicho para cá, aí diz o cônsul falando em português, falava em português arrevesado, senhor pode fazer a pergunta em português, eu traduzo para o alemão, ele responde, e eu traduzo para o português. Aí o perguntador não gostou muito daquela situação, e disse, bem, farei a pergunta em português. Fez a pergunta em português, ninguém entendeu nada também. Mas o cônsul transmitiu o que ele conseguiu entender, o pouco que ele entendeu da pergunta, e o alemão se saiu maravilhosamente. Ele disse em inglês o seguinte, this question does not fall into the competence of my court. Não entendeu nada da pergunta, saiu-se maravilhosamente, foi aplaudidíssimo, menos pelo indagante que ficou, evidentemente, numa situação... A vida é triste, mas muitas vezes tem certos lances curiosos, como esse que eu acabo de contar. Mas Otto Viseu Gil realmente foi um grande presidente, e está deixando muitas saudades. Ele será homenageado, mas adequadamente, em dia a ser designado, pelo presidente, e nós estaremos aqui para prestigiar aquele que vai falar em nome do Instituto. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, presidente. Eu franqueei a palavra para aqueles que queiram manifestar-se a respeito do nosso querido Otto Gil. Sr. Presidente, eu também privei da amizade, porque meu pai era grande amigo do pai do Otto, como nós chamamos o Otão. Frequentei a casa na Praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista, tive a felicidade designado pelo Instituto Conselheiro da Ordem dos Advogados, 75, 77, se eu não me engano, o Otto fez parte da segunda comissão de ética e disciplina. Ele era o presidente, porque era o mais antigo. E era eu, Otto, Alfredina, Alfredina de Niterói, e mais o dono do jornal, o Fluminense, Alberto Torres. Eram os quatro. E eu me lembro que o Otto, num determinado momento, dois ou três meses depois da posse, ele disse, Ariberto, eu vou para a Europa e eu estou com os processos encalhados aqui para despachar. Aí eu digo, olha, manda para o escritório que eu vou despachar. E acontece que eu fui viajar também, quando eu voltei, encontrei 300 processos em cima da mesa do escritório para ser despachado, que não tinham sido despachados. Mas a razão principal, senhor presidente, além da saudade que deixa, e eu privei muito da sua amizade, é que eu consultando os alfarrábios do Instituto, eu descobri uma coisa ímpar. De todas as presidências do Instituto, a mais, vamos dizer assim, gloriosa foi o do Otto Eduardo Viseu Gil. Ele teve a felicidade de ter na sua chapa quatro futuros ex-presidentes do Instituto. E eu tomei nota. O Otto foi presidente do Instituto de 80 a 81. O seu vice-presidente foi Laércio Pelegrino, foi presidente de 82 a 83. O segundo foi Sérgio Ferraz, que era o orador do Otto. Depois, o Aloysio Tavares Picança, que era o segundo vice-presidente, foi presidente em 86 a 87. E, por último, Ricardo César Pereira Lira, que foi presidente de 92 a 93, que era o terceiro vice-presidente. Então, ele teve a felicidade de ter três dos seus vice-presidentes, presidentes do Instituto de Advogados. Eu acho que isso é fato ímpar na história do Instituto. Eu andei folheando lá as revistas para encontrar em outras presidências uma relação de ex-presidentes e não encontrei. É fato ímpar. Então, eu não poderia deixar de mencionar esse fato, porque é importante para quem fará a saudação no dia designado por V. Exª para frentear o falecido Otto, de realçar esse fato, que é fato único na história do Instituto. É só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigada, V. Exª. Toriberto Miranda Jordão. Continua franqueada a palavra doutora Dora Martins de Carvalho, nossa ilustre diretora. Eu queria, desde logo, avisar que ontem me comuniquei com o filho Marcelo, que me havia dito, estimo que tenha acontecido, que a ideia da família era cremar o corpo e Marcelo trará nos próximos dias ou semanas as cinzas ao Rio de Janeiro. talvez fosse um momento oportuno para fazermos, aproveitar os filhos aqui, todos, porque o Otávio, não sei se ainda mora na Bahia, continua casado com aquela índia, não, não é? O Otávio casou com uma índia, é membro do Instituto, mas, enfim, abandonou a advocacia, completamente foi morar com uma índia em Porto Seguro, o próximo dele, Caraíba. Muito bem. Então, talvez aqui a gente consiga tê-los todos no Rio, e talvez seja um momento de, num dia próximo a esse, fazermos essa homenagem a Otto, com a presença da família. Doutora Dora. Sr. Presidente, minha querida amiga, neta do Otto Eduardo Zéu Gil e bisneta do Otto de Andréa de Gil. Eu entrei para o Instituto numa época gloriosa, durante a presidência de Sobal Pinto, e eu estava até no exterior, nem sabia, meu pai me mandou uma carta, dizendo que eu tinha sido eleita. E foi uma época gloriosa, porque nós tínhamos homens como Ivan Paixão Franz, Reginaldo Sousa Guiá, Carlos Henrique Frommas, e Otto Eduardo Zéu Gil, e era uma época deliciosa, porque nós saímos das reuniões aqui do Instituto, à noite, nessa época ainda era uma noite, e terminavam tarde, e nós íamos aqui para o hotel do aeroporto, que era simplérrimo, mas a comida gostosíssima e as brincadeiras maravilhosas. Às vezes íamos até dançar, em alguns lugares íamos dançar, e o Otto Eduardo nos acompanhava muitas vezes, sempre muito gentil, muito atencioso, e o pai sempre nos frequentava também o Instituto, nos fazia ensinamentos maravilhosos. Eu me lembro que eu ganhei amizade do pai, porque o pai me disse que nunca, depois daquele Azevedo, que foi o grande autor sobre a hipoteca no Brasil, eu tinha sido a primeira pessoa que tinha contado no Brasil que a hipoteca tinha sido o primeiro, nasceu no Código Comercial. Então, conquistei o doutor Otto Andrade Gil para o resto da vida. Ele é que era seríssimo, e o Otto Eduardo seguiu as pegadas, não só do pai, como da mãe, da família excelente, gente muito fina, da família Lapó, Machado, enfim, pessoas muito boas, e com a mesma finura, delicadeza, e foi, sobretudo, eu quero dizer aos colegas aqui, que o Otto Eduardo, junto com o Ivan França, Carlos Henrique, nosso querido Carlos Henrique Foz, e os bons amigos todos dessa época, o Otto Eduardo foi um homem muito correto. Tudo que o Otto Eduardo fazia, ele seguia as pegadas do pai, um homem correto. A última vez que eu estive com ele ele foi na minha casa. Ele foi jantar lá em casa, e ele brincou, eu quero ser mais convidado, mas pouco tempo depois, ele foi para o Chile, e não mais o vi. E nem tinha, não tinha sequer o endereço dele, sabia que ele estava com o filho, mas não tinha sequer o endereço dele. Mas eu quero lembrar, exatamente, a passagem de um ótimo advogado, que tem um livro muito bom, com pareceres excelentes, quem gosta de direito tributário, não pode deixar de ler os livros, de espalhecer os do Otto Eduardo, de trabalhos, etc. E dizer, sobretudo, à família, o quanto eu sinceramente lamento a passagem do nosso querido amigo. Obrigado, Federico. Olá, Federico. Isto dito, creio que encerramos aqui as homenagens nessa primeira sessão ordinária, após o falecimento, faremos realmente, se possível, essa... E antes de encerrar e suspender a sessão, para que possamos nos despedir dali, agradecer a sua presença, referir que o Otto Gil foi membro do Instituto desde 1953. 60 anos de Instituto. Eu tenho 63 anos de idade. Vejam vocês que ele tem a minha idade como membro dessa casa. De modo que é um homem que realmente tinha por essa casa um apreço e uma vinculação ímpar. Muito bem, eu vou suspender a sessão por alguns poucos minutos, para a gente agradecer a presença da Lia, despedirmos-nos dela e prosseguiremos imediatamente.